Em que ano começou a Segunda Guerra Mundial? Quando aconteceu a queda do Muro de Berlim? Quem descobriu o Brasil? Essas são curiosidades típicas que aprendemos na sala de aula quando estamos prestando atenção nas aulas de História. O conteúdo, é claro, está sempre voltado para figuras importantes, lugares e acontecimentos que moldaram as diversas sociedades que conhecemos hoje. Você vai aprender datas, fatos e nomes, muitos dos quais convenhamos. Nós esquecemos com o passar do tempo. A verdade é que conhecer o nosso passado é fundamental para que possamos compreender o presente no qual estamos vivendo e até mesmo ter uma noção sobre o que esperar no futuro. Mas como vocês já perceberam pelo nosso título de hoje, nós estamos aqui para falar das histórias que não se destacaram a ponto de irem parar nos livros de história que estamos acostumados a estudar, mas que não deixaram de ser interessantes e muito curiosas. Eu sou o Guilherme Marques e esses são os 7 fatos que você adoraria ter aprendido nas aulas de História. Número 1, o deslize fatal de Al Capone. Al Capone pode ser considerado o rei do crime em Chicago. O gangster liderou um grupo de criminosos durante as décadas de 20 e 30 nos Estados Unidos. Ele dominou a venda ilegal de álcool durante a lei seca, controlava os clubes noturnos, o contrabando, a prostituição e praticamente todos os crimes em Chicago. É claro que a polícia dos Estados Unidos, o FBI, tinha total conhecimento das atividades criminosas de Al Capone. Mas durante um bom tempo, eles apenas observaram a sua vida de crimes sem poder fazer nada. Afinal, nenhuma de suas atividades eram de fato crimes federais. A situação ficou ainda mais feia depois do atentado que ficou conhecido como o Massacre do Dia dos Namorados, quando Capone ordenou que o seu grupo abrisse fogo contra membros rivais. Essa foi considerada a primeira ação de um crime organizado dos Estados Unidos. E mesmo assim, não havia nada que a polícia pudesse fazer. Mas em 1929, o gangster cometeu o seu primeiro deslize ao faltar diante a um júri federal no papel de testemunha. Capone alegou que estava doente e não conseguiria sair de casa. Porém, os agentes do FBI o encontraram em Miami, aproveitando o dia como se nada tivesse acontecido. Devido a esse fato, ele foi preso por desacato ao tribunal. Mas essa era uma pena leve. Ele foi liberado sob fiança quase que imediatamente. Mas esse deslize ia custar caro, pouco tempo depois. Um juiz federal conseguiu condená-lo a seis meses de prisão por ter faltado ao julgamento. O que deu tempo suficiente para que os agentes federais conseguissem reunir provas de que Capone não tinha pago seus impostos sobre a renda. Ou seja, o homem que comandou os crimes mais bárbaros durante quase 20 anos em Chicago foi preso por sonegação de impostos. Que vacilo, né, Capone? Número 2, a guerra mais longa da história. Por incrível que pareça, a guerra que teve a maior duração da história aconteceu por uma certa falta de atenção. Com origem na Segunda Guerra Civil inglesa, os holandeses travaram uma batalha contra os realistas nas ilhas de Sile. Devido aos estragos e custo da guerra, os holandeses tiveram a ideia de enviar os seus navios de guerra às ilhas de Sile, exigindo que realistas fizessem reparos. É óbvio que a ideia não foi muito bem aceita e o comandante Martin Trump oficialmente declarou guerra aos holandeses. A guerra não durou muito. Em cerca de três meses, os holandeses conseguiram fazer com que os realistas se rendessem. Todos ficaram em paz, os holandeses voltaram para o seu país, mas eles só esqueceram de um importante detalhe burocrático. Declarar a paz com as ilhas de Sile. Essa parte da história ficou esquecida até 1985, quando o presidente de conselho das ilhas Sile e historiador, Roy Duncan, decidiu fazer contato com a Embaixada dos Países Baixos para acabar de vez com os rumores de que ambas as nações ainda estavam em guerra. Duncan convidou o embaixador holandês, Hein Heidekoper, a fazer uma visita às ilhas de Sile, para que finalmente um tratado de paz fosse assinado. Dessa maneira, em 17 de abril de 1986, ficou marcado o fim de uma guerra que durou 335 anos e que, ironicamente, foi a que menos produziu danos da história. Número 3, a guerra mais curta da história. Agora a gente vai direto para o oposto da situação e mostrar como foi a guerra mais curta da nossa história. Conhecida como Guerra Anglo-Zanzibari, que durou aproximadamente míseros 40 minutos. Tudo começou no ano de 1896, quando o sultão pró-britânico Hamad bin Tawaini, que governava Zanzibar, reinou por apenas 3 anos, devido a sua morte repentina em 25 de agosto. A melhor opção para substituir o falecido Hamad, segundo as autoridades britânicas, era um homem chamado Hamud Muhammad. Mas quem assumiu foi o primo do falecido, Khalid bin Bagash. O detalhe era que Khalid era suspeito de ter assassinato o próprio primo para assumir o poder, e assim o fez, mesmo sem apoio das autoridades britânicas. O diplomata britânico Basilio Kav não aprovou a atitude de Khalid de tomar o poder à força, e logo enviou um ultimato pedindo que ele retirasse as suas tropas e a si mesmo do palácio. O aviso iria expirar às 9 horas da manhã, no dia 27 de agosto, e Kav já montava sua frota de navios e seu exército de militares britânicos próximo ao palácio, enquanto aguardava a permissão da Grã-Bretanha para abrir fogo. Do outro lado, o invasor Bagash reunia suas forças, a maioria civis e escravos, mas em questões de número, eles eram surpreendentemente maiores do que o exército britânico, e a maioria estava bem armado. Foi quando finalmente, às 9 horas da manhã, do dia 27 de agosto, se deu início ao bombardeio contra o palácio. Menos de 20 minutos depois, mais de 500 homens já haviam sido massacrados, e o palácio começava a se desintegrar. Às 9h40, o sultão invasor abaixou a sua bandeira, declarando a sua rendição, e os britânicos cessaram fogo. Ou seja, 40 minutos foi a duração da guerra mais curta da história. Número 4, o romance escrito pelo Papa Durante a Era do Renascimento, a Enia Silvius Piccolomini foi um dos autores mais lidos de sua época, e era considerado um homem persuasivo e expressivo. Um dos livros mais famosos do século XV foi escrito por ele, intitulado como A História de Dois Amantes. Se inicia com uma citação da Eneida de Vigílio, um poema histórico sobre a história de um troiano salvo pelos gregos. Além de ser um dos primeiros exemplos de um romance que conta a sua história através de cartas, A História de Dois Amantes trata da história de amor vivida entre o assistente de um duque austríaco com uma mulher casada. O livro conta com diversos contos eróticos e imagens picantes. Surpreendentemente, o escritor de livros eróticos, Piccolomini, acabou se tornando o líder da Igreja Católica, sendo conhecido como Papa Pio II. Durante a sua liderança, ele condenou a escravidão, apoiou as cruzadas e iniciou um dos primeiros projetos urbanísticos na Europa. Apesar de sua figura como Papa, ele nunca deixou de escrever, e chegou a lançar a sua autobiografia, conhecida como Comentárias, considerada uma de suas obras mais importantes. A História de Dois Amantes ganhou ainda mais fama após ele se tornar Papa. Número 5. A Sociedade Oneida Oneida é uma pequena comunidade que foi idealizada por John Humphrey Noyes. Quando John começou o seu projeto, a sociedade contava com 87 membros, e logo esse número cresceu para 172 em fevereiro de 1850, depois para 208 em 1852 e 306 por volta de 1878. Naquela época, ele passava sob a influência do movimento reavivalista, onde passou por uma experiência espiritual que o levou a crer que os homens poderiam ser salvos e se tornaram cada dia mais perfeitos, ganhando assim a denominação de perfeccionistas. O sistema econômico e social se baseava em um sistema de comunismo. A ideia da sociedade girava em torno de que era perfeitamente possível ser uma pessoa boa, atuando com bondade, consideração e respeito ao indivíduo. Todos os membros adultos trabalhavam de maneira coletiva e viviam basicamente da agricultura e artesanato. Nois dizia que se todos trabalhassem juntos, não havia necessidade de ninguém ter que trabalhar por mais de três horas. Mas a característica mais marcante dessa sociedade está relacionada aos métodos do relacionamento sexual imposto por seu criador. A sociedade oneida via o sexo não somente como força que mantinha a espécie humana, mas como algo muito mais transcendental. O princípio do casamento complexo era o que mais chamava a atenção, onde não existia monogamia, ou seja, todos os homens eram incentivados a terem relações com todas as mulheres, conhecido como matrimônio grupal. Aqueles que viviam fora da comunidade começaram a acusar os membros de cometerem a imoralidade, e no ano de 1881, a comunidade acabou chegando ao fim. Só o que resta hoje é a empresa Oneida, a maior fabricante de talheres de aço inoxidável do país. Número 6. Chave de Detroit para Saddam Hussein Certa vez, o reverendo Jacob Yasso, da paróquia Sagrado Coração, se referiu a Saddam Hussein como uma pessoa muito gentil, muito generosa e muito cooperativa com o Ocidente. O reverendo fazia parte da religião conhecida como Caldeu, uma seita muito famosa no Iraque, e muito praticada por americanos de descendência do Oriente Médio. É claro que havia algo por trás da declaração de Jacob. Em 1979, o reverendo recebeu Saddam Hussein em seu gabinete, e o falecido ditador, em um ato de generosidade, acabou doando quase 500 mil dólares à igreja de Yasso, que passava por um momento de crise financeira. Após esse suposto ato de fé, exatamente no ano seguinte, o reverendo Jacob visitou o Iraque como um convidado especial de Saddam, e com a permissão do prefeito da cidade de Detroit, ele presenteou o ex-ditador Hussein com a simbólica chave da cidade. Tempos mais tarde, o reverendo disse que sua ligação com o Saddam havia chegado ao fim, e passou a ter uma ideia contrária do ex-ditador, dizendo que tinha deixado de ser uma boa pessoa. Número 7. A Praga da Canção de Estrasburgo. No ano de 1518, na cidade de Estrasburgo, situada na França, uma mulher chamada Frau Tofé começou a dançar em praça pública, aparentemente sem nenhum motivo artístico por trás disso. As pessoas que por ali passavam, paravam para observar a mulher. Algumas delas davam risadas, outras aplaudiam Frau, que dançava sozinha, sem sequer música para acompanhar. Mas as pessoas começaram a parar de rir, quando perceberam que ela não parou de dançar durante seis dias. Aquela atitude começou a causar um tipo de epidemia contagiosa. Com o passar de uma semana, mais de 30 pessoas começaram a se juntar a ela. E ao final de um mês, cerca de 400 pessoas dançavam insanamente ao seu lado. Vendo aquela aglomeração de pessoas, o governo francês começou a se preocupar com a situação, e decidiu construir uma pista de dança improvisada no meio da praça. Eles chegaram até a contratar músicos, na esperança de que isso iria ajudar de alguma forma. No entanto, essas medidas não fizeram nada, a não ser incentivar mais pessoas a entrar na pista de dança. Cerca de 15 pessoas chegaram a morrer por parada cardíaca ou exaustão corporal no auge dessa febre coletiva. Especialistas ainda discordam sobre o que poderia ter causado esse movimento em massa. Muitos pensam que foi um fenômeno social, causado pelo estresse dos tempos, e não uma desordem médica como alguns acreditam. É isso aí, meu amigo. Como eu já tinha te falado, são histórias muito interessantes que muitos de nós ainda não conhecíamos. Até agora, claro. Grande abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!